Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e eu estou aqui para te ensinar um ritual de prosperidade para a sua casa, na Força de Santa Sara Kali e da Linha dos Ciganos, já que estamos no mês de maio. No dia 24 de maio é o dia consagrado à nossa Santa Sara Kali. Bom, você vai precisar de uma vela branca, um litro de água, três colheres de cravo da Índia, três colheres de canela em pó e três colheres de açúcar mascado. Primeiro você vai pegar essa vela branca, vai fazer, vai acender, vai fazer as suas orações, seus pedidos e caso você não tenha a oração específica de Santa Sara, na nossa página no Facebook e no Instagram nós já publicamos esta oração que você pode estar utilizando. Faça seus pedidos, suas orações, depois que a vela estiver queimando você vai pegar todos esses elementos, vai misturar dentro do molde e vai deixar ele próximo à vela para que pegue essa essência. Quando a vela terminar, você vai pegar esse balde e vai jogar, espalhar com as mãos mesmo por toda a sua casa, por todos os ambientes, fazendo os mesmos pedidos, fazendo as orações. Se você lembrar a oração de Santa Sara, você pode fazer novamente e vai deixar mais ou menos 30 minutos na sua casa. Após os 30 minutos, você passa um pano e faz a limpeza e aí você vai conseguir perceber toda a essência, toda a energia, a transmutação de energia que vai ter dentro da sua casa. E isso vai te trazer uma tranquilidade maior para conseguir enxergar, para conseguir puxar para a sua vida a prosperidade e a abundância que você tanto precisa, que na verdade todos nós precisamos. Eu agradeço muito por essa oportunidade, desejo paz, luz para todos nós. Muito obrigada, Axel!